A história do dia é adivinhação! Me diga aqui uma coisa, graça. O que é o que é que quanto mais anda, anda, anda e não sai do lugar? Não sei. Não sabe? Agora outra história. Só tem aonde vende frutas. O que é o que é que mata a mãe pra comer a filha? Só tem fruta, frutaria, gente. Sabe também não? Pois agora vai um verso. Joguei meu lenço branco por cima do mato seco. Nem namoro e nem me casa com a moça dos quartos secos. E joguei meu lenço branco por cima do carrapicho. Passei a mão por baixo porque eu tenho a barba do bigode. Você gostou dessa? Tá tão saliente. É? É, é. Carrapicho. Aí jogou e passou a mão. Exato. Joguei meu lenço branco por cima do carrapicho. Passei a mão por baixo porque eu tenho a barba do bicho. Tá tão saliente. Você gostou? Tá muito saliente. Tchau. 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 Tchau.